Oi, meninas do meu canal! Lindo, 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 né, meninas? Aqui é a Adriana, tá? Do canal Adriana Arte Crochê. Vim aqui, meninas, com esse lindo suplar aqui, ó. Eu tô aqui, tá? Com a câmera na mão. Eu trouxe ele essa cor mesmo, tá bom, meninas? Eu vim aqui para uma videoaula, tá? Eu vou estar trazendo uma videoaula desses suplais para vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Já vai dando seu joinha, tá bom? Compartilha aí com suas amigas, tá? E que vocês tenham uma ótima videoaula, tá? E eu vou estar mostrando para vocês. Eu tô fazendo uma encomenda, né, desse suplar aqui. Eu já fiz a encomenda de cinco suplais, eu já fiz os quatro, né? Já fiz duas, já fiz dois, tá acabado de tulipa. E agora eu vou fazer esse para videoaula de vocês, tá? O último, tá bom? E espero que vocês gostem, tá? Comentem aí se vocês gostar, tá bom? Vai estar tudo explicadinho nessa videoaula e eu já vou começar essa videoaula, tá? Colocando a câmera ali e falando para vocês a lista de materiais, tá? Que nós vamos usar e que você venha ter uma ótima videoaula, tá bom? Vamos para videoaula. Oi meninas, voltei. Então meninas, nós vamos começar a videoaula, tá? Desse lindo suplais, ó. Eu mostrei para vocês já, né? Ele inteiro, tá bom? Nós vamos começar a videoaula, vou dobrar ele aqui e já vou estar mostrando a nossa lista de materiais, tá bom? Vanessa, tá começando essa aula. Eu vou estar usando esse vermelho aqui, a ordem seis, tá? Esse vermelho aqui é a ordem seis, tá bom? Esse aqui é da Cadore, tá? Mas você usa qualquer um da sua preferência, tá bom? Eu vou estar usando para fazer as tulipas, eu vou usar esse verdinho aqui, ó. Esse verde é esse aqui, verde folha, tá? Eu uso também qual vocês quiserem, tá? Esse daqui é o predileto, né? Se vocês não tiver essa marca, né? Vocês podem usar barroco, qual marca você quiser, né? Pluma, qualquer uma marca, tá bom? É um verdinho para você fazer a um e para você fazer as tulipas. Eu tô fazendo com esse barroco multicolor, né? A cor dele é o raio de sol, a cor dele é o 9368, tá bom? E eu vou usar uma tesourinha, agulha e uma agulha 3,5, tá? Agulha 3,5. Elas não focam, mas é 3,5, tá bom? E nós vamos começar a nossa videoaula, tá? Vocês pegam o fio aqui vermelho, aí você dá uma laçada assim inicial, tá? Assim, a laçada aqui, o anel anel mágico, tá? Não vamos fazer. Aí, o anel mágico, eu já ensinei para vocês, eu vou ensinar de novo, tá? Você pega três dedos assim, aí você dá a volta, aí você pega aqui, ó, com a agulha, você passa por dentro, ó, tá vendo? Aí, você já tira aqui, aí você faz uma correntinha. Aí, você vai fazer mais duas correntinhas. Uma, duas. Uma correntinha. Aí, você vai fazer uma laçada na agulha, você vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. Aí, você vai fazer outro ponto alto. Outro ponto alto. Outro ponto alto. Aqui dentro desse anel mágico, nós temos quase correntinha que subiu, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos fazer doze pontos altos aqui dentro, tá? E já volto. Aí, meninas, eu já fiz os nossos vinte e quatro pontos altos. Você confere, tá? Aí, eu vou deixar isso aqui, ó. Aí, vocês conferem, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Aí, vai ficar aqui, assim, essa aberturinha aqui, ó. Não põe ponto nenhum aqui, tá? Porque se você pôr ponto aí, vai ficar errado depois. Aí, aqui você faz uma, duas, três. Na terceira aqui, você puxa com ponto baixíssimo. Ele pode ficar assim, um pouquinho, aí, mas aí, quando você puxa assim, ó. E aqui, parece que vai emborcar, mas não emborca, tá? É assim mesmo, ponto depois. Na próxima carreira, ela vai tá ajeitando. Aí, meninas, eu vou subir três correntinhas, só que eu vou voltar aqui pra eu fazer o acabamento aqui. Quando, três correntinhas, tá vendo? Aí, quando eu fiz o anel mágico, que eu apertei, né? Aí, esse daqui do anel mágico, começa que eu passo pra frente aqui, ó. Eu gosto já de tá fazendo o acabamento assim que eu começo já. Por exemplo, se é a carreira... Eu tô fazendo um surprise colorido, né? Aí, cada carreira, eu já vou fazendo esse acabamento aqui, sabe por quê? Aí, no final, não fica muito arremate pra você. Ó, divide o fiozinho, tá o cabelo aqui. Ah, meninas, não reparem que tá soltando fogos, tá? Hoje é o primeiro dia do ano. Aí, tá tendo festa aqui em todos os lugares, né? Aí, tá soltando fogos. Aí, tá como tá silêncio, né? Aqui, aí, eu tô fazendo já essa videoaula pra vocês, tá bom? Aí, eu tô fazendo essa videoaula. Aí, faz um nozinho, ó. Dois nó, faço três nó, tá? Três nó bem apertado, ó, tá vendo? Aí, eu pego aqui, aí eu venho com a tesourinha e corto aqui, ó. Tá vendo? Aí, isso aqui não joga fora, que dá pra fazer o chaveirinho, tá? Coloca ali do lado. Dá pra fazer enchimento. Aí, aqui eu subi, né? Com os três correntinhas. Agora, vai ser assim, nossa outra carreira. Você vai fazer um ponto alto aqui junto, né? Aí, você vai fazer uma correntinha. Aí, você vai pegar, vai pular um pontinho aqui de base, que é daqui, ó. Tem que prestar atenção, tá? Pular um. Aí, no segundo aqui, você coloca dois pontos altos juntos. Aí, você pula um no segundo. Aí, você faz uma correntinha. Esqueci da correntinha. Uma correntinha. Aí, pular um no segundo. Faz dois pontos altos juntos. Aí, pula uma correntinha. Ó, faz uma correntinha. Pular um. No segundo, você faz dois pontos altos juntos. Essa carreira vai ser toda assim. De uma correntinha separada, tá? Pulando um de base com dois pontos altos juntos. Ó. Uma correntinha. Pular um de base. No segundo, dois pontos altos juntos. Ó, pula um. Não esquece da correntinha, tá? Até que já começava a fazer essa correntinha de espaço. Aqui, no próximo, nós já vai começar os nossos aumentos, tá? Dos suplais. Pra ele formar o motivo dele. Aí, ó. Aí, quando eu fazer toda a carreira, tá? Quando chegar aqui, eu já volto. Oi, meninas. Voltei. Já terminei nossa carreira, né? Aí, eu fiz uma correntinha aqui. Ó, meninas. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tá? Aí, vocês vão fazer aqui, uma, duas. Na terceira correntinha aqui, você vai entrar com a agulha aqui. Tá bem apertadinho, viu? Eita. Vai entrar com a agulha aqui, tá apertado. E fazer um ponto baixíssimo. É assim, fica parecendo que convoca, sabe? Assim. Mas, ele é assim mesmo, ó. Depois, ele vai acertando as correntinhas, tá? Agora, eu vou subir três correntinhas aqui mesmo. A gente fez um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Aí, agora que eu venho, eu faço um ponto. É, dois pontos altos juntos. Aí, faz uma correntinha. Aí, aqui, em cima do ponto alto, você faz um ponto alto. E, acima do outro, você faz dois pontos altos juntos. Tá? Essa carreira vai ser assim agora. Uma correntinha. No primeiro ponto, você faz um ponto alto, normal. E, no segundo, você faz dois juntos. Ó. Uma correntinha. Um ponto alto. E dois pontos altos juntos, né? E uma correntinha. Aí, quando chegar aqui, no começo, eu vou terminar nessa carreira. Quando chegar aqui, eu já volto, tá bom? Oi, meninas. Voltei. Aí, eu fiz a última correntinha aqui, tá bom? Aí, vocês veem aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, no terceiro, você faz um ponto baixíssimo. Aí, aqui, você vai subir três correntinhas de novo. Aí, a mesma coisa, tá, meninas? Aí, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Como que vai ser a nossa sequência agora. Deixa eu tirar. Vou deixar o ponto aqui esperando. Vou explicar a sequência agora, né? O nosso supply. Aqui, ó, tem uma carreira. Começa daqui a contar, tá? Tem duas aqui na sial, né? Mas, eu começo a contar daqui. Aí, aqui tem uma, duas, três. Aí, nós vamos precisar de oito. Quando nós chegarmos na oito carreira, nós vamos fazer oito carreiras. Na oitava carreira, nós volto pra fazer o último, última carreira de ponto fechado, tá bom? Aí, eu já vou fazer todas as minhas carreiras aqui. E já volto com o supply quase terminado, tá bom? Já volto. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Já defini, tá? As carreiras. Aí, nós tínhamos parado aqui na terceira carreira, né? Aí, eu fiz, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras, tá, meninas? Que é esse supply. Aí, eu até esqueci de falar, né? Esse supply, ele tá medindo. Deixa eu ver aqui rapidinho pra vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho pra vocês. Esqueci de ver quanto isso aqui ele mede pra vocês. Você acredita? Ó, deixa eu pegar nossa fita aqui. De uma pontinha até a outra, tá? Ele tá medindo 43 centímetros, tá? Ele mede 43 centímetros, esse supply, tá bom? Agora, vamos tá fazendo aqui, né? A nossa continuação. Aqui, ó, eu acabei com um, uma correntinha, né? Aí, eu venho aqui, ó, uma, duas, três. Aí, eu vou introduzir aqui e fazer um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui você vai pegar, vai subir três pontos altos. Um, dois, três. Agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ó. Ponto alto. É, ponto sobre ponto, ela vai fazer uma carreira fechada de ponto alto agora, tá bom? Pra fazer o bico depois. Ó, ponto alto. Ponto alto, tá vendo? Ó. Ponto alto. Deixa eu colocar nosso, 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 nosso bebezinho aqui pra ver a videoaula. Tchutchuquinho da mamãe. Ponto alto. Aí, aqui, ó, é dois pontos altos aqui, né? Você vai fazer dois pontos altos. Vai respeitando os aumentos, tá bom? Aqui. Aí, aqui, ó. Aqui é uma correntinha, né? Você vai fazer uma correntinha, eu faço aqui no meio, tá? Aqui no meio. Eu faço a correntinha. Aqui, ó, um ponto alto. Tá vendo? Um ponto alto. Um ponto alto. Nós vamos seguir as carreiras de ponto alto fechado, tá? Até o final. Ponto alto. Eu vou fazer até aqui, só pra vocês verem. Eu vou fazer até aqui pra vocês verem, tá bom? Ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Aqui, ó, é dois pontos altos, né? Você faz dois pontos altos aqui. Dois pontos altos. Aí, aqui, ó. Aqui é um... Uma correntinha, né? Você vai fazer um ponto alto aqui no meio. Eu faço assim, tá, meninas? Ó, tem gente que faz assim, ó. Vem aqui e passa por dentro, né? Eu não gosto. Assim, eu acho que fica mais perfeito, tá? Aí, você faz do jeito que você aprendeu. Do jeito que você gosta, tá bom? Aí, ó. Vai seguindo, ó. De ponto alto, tá vendo? Aí, essa parte aqui vai ficar assim, ó. Toda de ponto alto, tá bom? Aí, eu vou fazer a carreira todinha. Quando chegar aqui, nós voltamos, tá bom? Já voltamos. Oi, meninas. Voltei. Então, meninas. Aí, eu já fiz tudinho aqui, tá? Aí, eu terminei aqui. Aí, sem nenhuma correntinha, você vem aqui, ó. Você vem aqui, aí, você conta aqui. Uma, duas, três. Aí, você coloca aqui, ó. E puxa no ponto baixíssimo, tá? Aí, você vai fazer uma correntinha. Aí, você alonga aqui, ó. Você vem com a tesourinha e corta. Acabou aqui, tá? Essa base. Aí, depois, você vai pôr o... Fazer o arremate aqui atrás, né? Igual eu ensinei no começo do vídeo. Aí, eu vou pegar o nosso fio verde agora. Esse verde aqui, ó. O verde folha. Eu vou pegar e vou fazer agora as folhinhas, tá? Imitando as folhinhas da tulipa. Aí, eu vou pegar qualquer... Eu gosto de começar aqui, pra o arremate ficar tudo aqui, né? Aí, você vem aqui. Aí, você vem com a agulha aqui. E você puxa aqui, ó. Aí, quando você puxar aqui, você vem aqui e dá um nozinho. Tá bom? Aí, você dá um nozinho. Um nó bem apertado. Aí. Aí, aqui, você vai puxar. Vai fazer uma, duas, três correntinhas. Quatro, cinco. Cinco correntinhas, tá? Cinco correntinhas. Aí, no mesmo ponto aqui de baixo, você vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. Aí, vai ficar esse Vzinho assim, tá vendo? Aí, vocês vão vir aqui, ó. Você já vai dar o laçado na agulha, sem nenhuma correntinha, né? Aí, você vai contar aqui, ó. Uma, duas. Na terceira... No terceiro ponto alto, você vai fazer um ponto alto agora. Aí, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. E no mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto. Vai ficando esses Vzinho aqui, tá? Que as tulipas vão aqui dentro. Vamos fazer mais. Aí, pula um, dois, três. No terceiro, você vai fazer... Tá vendo? Ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. No mesmo ponto de base. Aí, você faz aqui. Aí, faz um, dois, três. Na terceira. No terceiro ponto... No terceiro ponto, você faz um ponto alto. Aí, faz duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Vai ficando assim, tá, meninas? Tá vendo? Vai ficando assim. Aí, você vai fazer aqui. Um, dois, três. Aí, vai fazer de novo. Tá? Um, dois. Aí, você vai fazer de novo. Aí, meninas. Eu vou fazer todinha... Todas essas voltas aqui dele, tá? E já volto. Oi, meninas. Voltei. Já acabei, tá vendo? Ó. Eu fiz por toda a nossa volta, tá vendo? Todinha. Aí, no último ponto alto aqui, ó. Eu fechei aqui com o ponto baixíssimo, tá? Aí, cortei a nossa linha. Eu já fiz o arremate, tá bom? Aí, ó. Já fiz todinha, tá bom? Ó, nossa base, ó. Todinha, tá bom? Aí, chega aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a tulipa, tá? Aí, você vai vindo em qualquer... Eu faço qualquer um. Aí, vem aqui dentro, ó. Aí, eu venho com o amarelo agora, tá? Esse amarelo aqui é da barroco, né? Aí, vocês vêm aqui, ó. Você vai fazer um nó. Nó bem apertadinho, tá vendo? Nó bem apertado. Aí, você vai vir aqui, ó. No meio. Aí, você vai puxar três correntinhas. Uma, duas, três. Fazer três correntinhas. Aí, aqui no meio, você vai fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos, tá vendo? Ó. Aí, contando que a correntinha tem um, dois, três, quatro, né? Você vai fazer mais um ponto alto. Vai ficar cinco pontos altos. Aí, você vem aqui, ó. Solta essa correntinha aqui. Aí, você vem aqui nessa primeira correntinha. Põe sua agulha. Você vai puxar agora isso aqui, ó. Puxa ela. Tá vendo? Puxa ela aqui, ó. Aí, já faz a tulipinha, tá vendo? Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Aí, aqui no meio, no meio aqui, ó. Da tulipa, bem no meio, tá vendo? Aqui no meio. Aí, você vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai fazer uma, duas, três. Três correntinhas. Aí, no meio da tulipa, você vai fazer um ponto baixo. Aí, você vai fazer uma, duas, três. Aqui no meio, você vai fazer um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Aí, aqui, você vai fazer duas correntinhas agora. Uma, duas. Duas correntinhas. Aí, você vem aqui, ó. Onde que não tem nenhuma correntinha, você faz um ponto baixo. Aí, você faz uma, duas. Aí, você já vem aqui pra dentro agora. Dá a laçada na agulha, né? E você faz cinco pontos altos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo? Aí, eu tô puxando aqui a linha. Aí, tem cinco pontos altos, né? Aí, você vem aqui, ó. Eu tô fazendo bem devagarzinho pra vocês aprenderem, tá? Aí, você puxa aqui. Você vai puxar esse ponto alto aqui, ó. Aí, eu faço uma laçadinha aqui e puxo ele, ó. Aí, ele fica perfeitinho, ó. Aí, você ajeita assim com a mão, tá? Aí, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Você vai aqui dentro, faz um ponto baixo. Aí, uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo. Ó, uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo. É três picôzinhas, tá? Olha como ela fica linda, meninas. Põe assim, ó. Aí, você, quando você terminar, você vai arrumar as tulipinhas assim. Só fazer assim, tá? Tem umas que já ficam. Aí, ó. Aí, agora, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas. Aí, vem aqui no meio dos intervalos, faz um ponto baixo. Aí, você faz duas correntinhas. Aí, aqui no meio, você vai fazer três pontos altos. Cinco pontos altos, né? Três. É cinco, tá? Eu falei errado. Dois, quatro. Cinco pontos altos. Aí, fazendo cinco pontos altos, eu vou fazer mais uma, tá? Aí, porque daqui já tá acabando já a videoaula. Aí, você vem aqui, ó. Aí, você dá uma laçadinha na agulha, puxa. Tá vendo como é simples? Aí, você vem aqui, faz uma, duas, três correntinhas. Aí, vem aqui no meio, faz um ponto baixo. Aí, faz uma, duas, três correntinhas. Aí, vem aqui no meio, faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No meio, faz um ponto baixo. Tá vendo? Aí, aqui ficou os picôzinhos, tá vendo? Fica três picôzinhos. Aí, eu gosto de arrumar, né? Aí, você vem e faz um, dois. Duas correntinhas. Um ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Aí, volta tudo de novo. Tá bom, meninas? Aí, eu vou fazer todinha essa volta aqui. Aí, quando chegar aqui no comecinho, eu vou voltar pra ver como que vai emendar, tá? Pra nós terminar a nossa videoaula. Oi, meninas, voltei. Acabei, tá? Finalizei tudo, ó. Já fiz todas as minhas tulipas, ó. Eu coloquei o celular um pouquinho mais pra cima, tá? Pra vocês tão vendo. Eu acabei. Aí, quando chegou aqui, ó. Eu fiz duas correntinhas. Aí, eu fiz um ponto baixíssimo aqui, ó. Aí, vocês colocam pra trás, tá? Aí, vocês cortam e fazem o arremate. Aí, eu já fiz o arremate, tá bom? Então, meninas. Aqui, né? Nós fizemos tudo já, ó. E ficou desse jeito, né? O nosso suplais, tá bom? Aí, depois eu vou deixar uma fotinha aí no final, tá bom? Deixa eu levantar a câmera aqui. Deixa eu levantar a câmera pra vocês verem como que tá. Olha que lindo. Lindo, 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 né? Fizemos todo dia o nosso suplais. Ele fica desse jeito, tá bom? Eu vou pesar pra vocês verem, tá bom? Vou dar uma pesada mesmo pra vocês verem. Eu vou pegar... Eu vou pegar a nossa balancinha, tá? Vou ligar ela aqui pra nós estar pesando, tá? Vou ligar a balança pra nós estar pesando ele. Pra ver quanto que ele fica, tá? Nosso suplais, vamos ver. Ó, 158 gramas, tá vendo? É econômico, né? De 40 centímetros, né? Deixa eu ver outro que eu fiz ali pra ver quanto que tá. Se eles tão ficando iguais. Se tá dando diferença. Eu vou pesar esse aqui também. Vou pesar mais esse daqui, ó. Vamos ver quanto que tá. Ó, 153, tá vendo? 153, 158, tá vendo? É mais ou menos assim, 158, 153, né? Tá bom? Aí... Aí fica assim a coisa mais linda, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá meninas? Desses suplais. Ele fica certinho na mesa, tá vendo? Grande. Se vocês quiserem fazer ele menor, aí você diminui aqui, tá? Nessa... Aí, ao invés de você colocar oito carreiras, você coloca sete carreiras. E vamos ficar por aqui, tá bom? A paz do Senhor Jesus para todas, tá bom? Espero que vocês gostem. Dá o seu joinha aí, tá? Comentem no vídeo. E até o próximo vídeo, tá bom? E que vocês tenham um feliz ano novo. Um feliz 2024. Tô que nem minha amiga que falou 2004. Um 2024 tá abençoado por Deus, tá bom? Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.